O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, quero sempre estar em Tua presença. tem mais aí, nós trouxemos mais você não conhece o avô, não tem problema eu quero te convidar a adorar conhece a letra? levanta tua mão pra adorar faz uma oração enquanto você está aqui adorando o Senhor vai dar uma mão olha, tem pessoas aqui que tem causas de nuízes que você tem apresentado a dia a peça, a anjo e a fé Deus, ele tem uma decisão não vem a adorar quando o som é irmão que eu sei oh, aleluia oh, Espírito Santo oh, aleluia Deus demonstra a tua presença Senhor, eu quero sempre te adorar e a tua presença eu quero estar e sentir a tua som em minha vida eu quero estar aleluia eu quero ter o teu espírito eu sempre tenho profetas nessa casa aqui eu quero sempre te adorar eu quero sempre te adorar eu quero sempre te adorar eu quero te adorar eu quero te adorar E senti a tua unção em minha vida E senti o meu amor pelo teu Espírito E senti o meu amor pelo teu Espírito E senti o meu amor, princesa Como que também o amor é tu A hora de mim, quem tem, 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 quem tem Amém. O Espírito tem que ser minha vida, me transportar no meu poder. O Espírito tem que ser meu coração, o Senhor, agora é o meu amor, o Senhor, agora é o meu amor. O Espírito está em paz, o Senhor, agora é o meu amor. Não tira de mim o teu destino Enchei a minha vida E Deus voltava o teu poder Enchei a minha vida E Deus voltava o teu poder E Deus voltava o teu poder